Olá família, hoje nós vamos ver aqui vários vídeos muito loucos que eu encontrei pela internet Então deixa o joinha nesse vídeo que a gente vai dar muita risada, mano Vai ser um vídeo incrível, sensacional, deixa o like e vamos que vamos Amigo, relaxa, eu sei o que eu tô fazendo Eu, tá bom, eu confio em você, momentos depois Vai que dá certo, vambora Vai que dá certo, não vai dar certo Nossa Nossa O cara tá rindo É sério que o cara tá rindo Meu Deus, olha o perrengue que foram arrumar, velho Não, sério, em algum momento alguém pensou que isso fosse dar certo E o pessoal tá rindo ainda Nossa Vai que dá certo Caramba, velho, misericórdia Já começou o vídeo daquele jeito, né A localiza vendo o vídeo, mano Os comentários dos vídeos são melhores do que o próprio vídeo, mano Mas seu objetivo era passar? Conseguiu, é, realmente, mano Seu objetivo era só passar? Deu certo, parabéns Enquanto isso, na obra O que que eles tão arrumando, velho? Nossa Caiu o martelo Ah, mano Eu queria ver onde o martelo caiu, mano Caraca, olha só Primeira batida Deu errado A segunda batida Voou a pedra do martelo Caraca O senhor é casado? Oi, eu tô aqui Tô falando com quem? Oi Meu nome é Carol Carol? Oi, Carol, tudo bem? Você pode fazer um favor pra mim, por favor? Uhum Verificar se os números que eu joguei na Mega da Virada estão certos, por favor? O cara tá fingindo que é cego, pessoal Cinco, dez, dois, sete, 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 sete O senhor ganhou O senhor é casado? O senhor é casado? Mano, essa foi a pergunta mais sincera e honesta do mundo, velho Ela não quis roubar o papel, mas quis roubar o coração dele Mano, que isso, velho? Esses vídeos são bons demais Ela só queria ligar pra esposa do cara e falar que ele ganhou Com certeza, exatamente Ela só queria ligar pra esposa e avisar que o cara ganhou na Mega Sena Marque alguém pra ver essa espinha e não diga nada Que isso? Ai Mano Isso não é uma espinha Isso aí tá saindo o cérebro do cara Ai, tá chovendo Misericórdia, tá nevando Credo, galera Mano Ai Eu tenho nervoso disso, mas eu tenho certeza Algumas pessoas tem prazer vendo esse tipo de coisa A boca de vocês enche de água vendo vídeo assim É pro meu TCC Moça Eu acho que você não tá bem não É bom no pão Ai Pior que agora eu fiquei imaginando Imagina colocar no pão isso daí Mastigar e comer com um cafezinho Ai, que nojo Lembrou de qual amiga Nossa, como que eu tiro o cartão agora pra tu com essa unha gigante Mano, impossível tirar o cartão Olha o tamanho da unha Meu pai Deve ser muito difícil viver com uma unha desse tamanho Sério Eu não consigo me imaginar com uma unha assim Bom, gente Tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carros Tá Aonde tá o décimo Décimo carro Por aqui, hein Por aqui Cadê? Quem aí consegue achar o décimo carro, pessoal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Cadê o décimo, velho? Isso aqui é o décimo carro? Não, isso aqui é uma caixa d'água Ah, mas esse cara tá querendo zoar com a nossa cara O décimo carro tava dentro da garagem Pronto É isso Então, se você conseguiu achar algum carro aqui que eu não vi Escreve nos comentários Você sabia que existem as privadas composteiras? São privadas secas Não tem descarga Você faz o número um na frente O número dois vai pra trás E aí, igual um gatinho, você cobre com serragem Depois, quando encher Uma vez por semana, mais ou menos Você tira com muito cuidado Leva pra fora Um balde específico pra compostar Ela é muito prática Desmontável Prática? Você pode lavar e secar ela fora de casa Ela é muito prática Não, peraí Ela é muito prática Aonde que tá a praticidade nisso aí, meu filho? Você tem que fazer cocô Você tem que ir lá, igual um gato Jogar a terra por cima E depois, no final da semana Você tem que ir lá e recolher tudo E jogar em outro lugar Não era muito mais fácil Só dar descarga Só aperta aqui, ó Apertou o botãozinho Desceu o cocô Tchau Põe embora Eu não sei Aonde que tá a praticidade Nessa privada Eu nunca vou ter um negócio Desse na minha casa Sem falar no cheiro Maravilhoso Que deve ficar no banheiro Porque você vai recolher Isso daqui É de uma em uma semana, né? Olhe essa minhoca Ignore o pé Que pé? Ai! Mano! Que que é isso, minha gente? Isso aqui não é um pé, não é? Credo Como é que uma pessoa dessa Consegue calçar um sapato? Não tem como? É impossível? Um, dois, três, quatro, cinco Caraca, eu acho que é um pé mesmo Olha o tamanho dessas unhas Como é que consegue? Eu saindo da prova de matemática Depois de dizer que Ana Teve 4,3 filhos Mano, muito bom, velho Meu Deus Por quê? Ana teve 4,3 filhos Como isso é possível? Ah, não dá, não, mano O que que ia acontecer? Mano! Qual a chance disso acontecer de novo? Olha a coincidência Na hora que o cara vai fazer brincadeirinha O cachorro latiu E pareceu que a planta dava latindo Os caras tão pulando de paraqueras Pulou um, pulou outro Eita! Agarrou o paraqueras dele Meu Deus! O cara perdeu o paraqueras dele Deve ter um reserva, né? Ah! Abriu o reserva E agora? A cara dos outros Mas a cara dos outros soldados De tipo assim Meu Deus Eu não vou mais não Eu tô arrependido Me bota no chão Que eu não vou pular mais não Depois disso aqui Que eu acabei de ver Você tá doido Quero ver quem vai ser o próximo Ninguém, né? Ninguém foi Tão dizendo que essa pessoa aqui Tem 399 anos de idade Quê? Não é possível, mano 399 E tá tomando um suquinho de boa ali, mano Tranquilaça Olha só Caraca, velho Será? Não, não é possível Eu preciso ver mais Pessoal, aqui mais um vídeo E ela tá com a netinha dela Pelo que tá escrito aqui Essa aqui é a netinha Caraca Mano, se tem 399 anos Eu não sei Mas que tem Mais de 100 Aí já pode ser Porque Caraca Eu quero viver Mais de 100 anos Mano Escreve aqui nos comentários Quantos anos Vocês querem viver Beleza? Vamos lá Todo mundo agora Escrevendo aqui Quantos anos Seria bom Pra vocês viverem Na opinião de vocês Mano Pra mim Mais de 100 Mais de 100 Tá tranquilo pra mim, pessoal E pra você? Fala pra mim Até o próximo vídeo Deixa o joinha Se inscreve E tchau Tchau